A Autoroma Multimarcas aqui em Tamboré, Alphaville, parceria WebMotor, Santander Financiamento, que cabe no seu bolso e fácil de comprar e de pagar, que aqui tá barato demais na Autoroma Multimarcas. Primeiro é a BMW X1, ela é completa automática, banco em couro caramelo, teto solar. Esse carro 2014 por apenas R$ 96,900, traz o teu compartilho de pagamento. Segundo, vem chegando, é o Cronos, esse é a HGT 1.8 automático multimídia 2021, apenas 6.230 km, revisão na concessionária por R$ 96,900. A terceira oferta, chegando, é o Fiat Toro 2.0, 16 válvulas turbodiesel 2020, esse carro completo, banco em couro, apenas R$ 29.000, por R$ 153,900, veículo abaixo da tabela FIP, gente. E agora pra terminar, Chevrolet Cruze Sedan LT 1.8 automático, banco em couro, completo multimídia 2015, esse carro revisado na concessionária por apenas R$ 69,900, também abaixo da tabela FIP. Tudo isso na Vila Piracema, R$ 772,00 aqui dentro do Auto Shopping Tamboré. Corre pra cá, é Auto Roma Multimarcas.